Olá meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem tratados, estão bebendo água? Vamos lá, coloca a garrafinha do lado, senta bem confortável e vamos para mais uma aula, vamos lá? Aula 128, 14 de julho, quarta-feira. A nossa área, Ciências Humanas e o tema de hoje é escola de ontem e de hoje. Marca aí no calendário, olha a data de hoje, 14. Você sabe o que é escola? Vocês são crianças, estudam, frequentam a escola, fazem as atividades, mas vocês sabem realmente o que é a escola? Escola é um lugar em que aprendemos sobre cultura e como a sociedade funciona, além também de estudarmos matérias específicas, matemática, língua portuguesa, educação física, arte, ciências, história, geografia, as disciplinas que vão no projeto, aqueles temas que nós trabalhamos na semana de folclore, todas aquelas coisas que nós aprendemos na escola. Até sabemos de algumas coisas que foi a família que ensinou, aprendemos com outras pessoas. Mas a escola é o local onde nós aprendemos realmente essas coisas. Aqui algumas imagens de escolas, escolas de realidades diferentes, de lugares diferentes. A escola, assim como muitas outras coisas da nossa vida, elas são de acordo com a realidade daquela localidade. A escola é a instituição que colabora com a nossa vida, nos informando cidadãos, nos ensinando a respeitar diferentes pontos de vista, além de nos formar profissionais competentes. Dentro da nossa casa, a gente pode ter um ponto de vista diferente do nosso irmão, do nosso pai, da nossa mãe, das pessoas. Mas é um grupo pequeno. Na escola, lembra aí o tamanho da sua classe. Quantos coleguinhas você tinha? Todos pensavam da mesma forma? Todos tinham a mesma opinião sobre uma determinada coisa? Pois é, a escola proporciona essa conexão entre as pessoas, onde nós observamos pontos de vista diferentes, convivemos com eles e precisamos respeitar. A escola proporciona esse momento de discussão e de respeito com pontos de vista das outras pessoas. Um momento de lazer, um momento de aprendizado. Essa foto é de uma escola ribeirinha, onde o socorrista, onde o bombeiro civil está ensinando o jeito certo de usar colete. Lembra que a Pró falou ainda agora que cada escola, em um ambiente, tem uma realidade? Pois é, cada escola, em um determinado local, tem uma realidade. E nós, professores e alunos, fomos preparados para essa realidade. Aqui, quem é que hoje em dia não está usando o computador, ou o celular, ou o tablet para aprender algo? Mas vocês já pararam para pensar sobre como eram as escolas no passado? Bem antigamente? Vamos acompanhar o surgimento das escolas e o tanto que mudaram ao longo dos anos? Pensa aí, coloca aí no bate-papo. Como você imagina que eram as escolas bem assim, quando seu vovô ou sua vovó era da sua idade? Ou na época do imperador Dom Pedro I? Imagina como eram as escolas? A escola sempre existiu? Será que sempre existiu a escola como é que você frequenta? A escola onde você está matipulado? A escola nem sempre existiu da forma como você conhece. Antigamente, os ensinamentos eram responsabilidade da família. Isso mesmo, a família era responsável por educar e ensinar as crianças. Quando surgiram as primeiras escolas, na Grécia e na Roma, bem antigamente, somente os meninos frequentavam as escolas. Olha! Está vendo? Está vendo? Clases apenas de meninos. Vocês estão vendo quem é que está ensinando? É professor ou professora? É jovem ou tem mais idade? Observe todos esses detalhes e lembre de como é a sua sala, o seu professor, a sua professora, os livros. Observe os materiais que os alunos estão utilizando. Nessa época, a educação ainda não era um direito de todas as pessoas, nem escravos e mulheres tinham esse privilégio. Eles não podiam frequentar as escolas. Funcionava assim. Os pais ensinavam conhecimento de suas profissões para que os filhos os seguissem o mesmo caminho que eles. Olha só! Os carpinteiros, os agricultores, os criadores de gado, os construtores, que você conhece como pedreiros, os lenhadores, mineradores, caçadores, comerciantes, entre tantas outras profissões que existem desde antigamente, eles ensinavam a sua profissão aos filhos, para que quando eles fossem adultos, seguissem o mesmo caminho que os seus pais. E as meninas? As meninas, elas aprendiam com as mães a cuidarem da casa e das famílias. Elas eram ensinadas a bordar, costurar, cozinhar e cuidar de crianças. Quando as escolas surgiram no Brasil, você tem ideia de quando começaram realmente as escolas aqui no nosso país? Os indígenas, eles já educavam seus filhos, mas as escolas foram construídas após a chegada dos portugueses. Você lembra que nas nossas aulas sobre a comunidade indígena, as crianças aprendem com os mais velhos? Pois é, da mesma forma, quando os portugueses chegaram aqui, eles já tinham esse ensinamento, que era responsabilidade da família. E as escolas só chegaram quando os padres jesuítas vieram para cá. Eles iniciaram a educação escolar no Brasil e a primeira escola foi fundada em 1542, aqui na Bahia. O objetivo da educação jesuíta era propagar a fé católica e salvar a alma daqueles que não temiam a Deus. Também eram ensinados na cenaria, carpintaria, essas coisas que eram necessárias para a construção da cidade. Além de ensinar a língua portuguesa e catequizar os índios, ainda é ensinada profissões. Aqui foi a chegada, a primeira missa celebrada pelos padres jesuítas. E aqui era o trabalho deles, de sair em cada tribo, em cada aldeia, recrutando os indígenas que frequentariam as escolas. E aqui era como funcionava a educação jesuíta para os indígenas. Se você perceber, aqui são as crianças que estão sendo ensinadas. Os padres jesuítas foram os primeiros a querer que as meninas fossem alfabetizadas. No início, somente os filhos dos ricos e nobres tinham direito a frequentarem a escola. Muito tempo depois que os padres jesuítas fundaram as primeiras escolas. Quando a escola começou a funcionar realmente, ou em prédio, ou em educação particular, quando a família contratava um professor e a sua casa ensinava os seus filhos, sempre quem tinha esse direito à educação eram os meninos. E eram os filhos de ricos e de nobres. Em 15 de outubro de 1827, o imperador Dom Pedro I decretou a criação das escolas de primeiras letras em todas as cidades e vilas, escola para meninos, escola para meninas e escolas mistas, a depender da quantidade de pessoas que residiam naquela localidade. Aqui foi o dia em que o imperador criou essa lei, decretou a existência e que deveria ser construída as escolas para os meninos, para as meninas e as escolas mistas. Olha a festa que teve da população de Centro Palácio. E aqui é uma das primeiras escolas. Essa é a escola de primeiras letras do Maranhão, do ano de 1827. Observem essas imagens. Quais são os elementos que tem nessa imagem e que tem na sua sala de aula? Que você lembra de como era a sua sala. A sua sala se parece com essa? A sua turma, seus coleguinhas, seu professor, sua professora, parece com isso? Essa imagem? Uma das características que a gente percebe que é comum em todas essas fotos é o comportamento das crianças, a seriedade do professor, a decoração das salas, outros elementos que mais à frente você vai conhecer. Aqui eram as escolas apenas dos meninos. E por muitos anos funcionou apenas dessa forma. Agora olha essas imagens. O que tem de diferente? Isso. Aqui as partes são formadas apenas por meninas. Quando as meninas puderam estudar, existia uma escola só para elas. Meninos e meninas ficavam separados. Em prédios separados ou até mesmo em salas. Quando os prédios escolares eram amplos, bem grandes, que podiam comportar meninos e meninas, colocavam todos no mesmo prédio escolar, mas não na mesma sala. E durante muito tempo funcionou assim. Aqui é a escola reunidas de Santana. Aqui nessa imagem você já pode perceber que existem meninas e meninas que pertencem à mesma classe. E olha só. Essas já eram as escolas mistas, onde podiam, na mesma turma, se sentarem meninos e meninas. Demorou muito tempo para que isso se tornasse realidade. E chegasse até você. A sua turma é uma turma mista. O artigo 205 da Constituição de 1988 diz o seguinte. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Quando a gente nasce, a lei já garante isso para a gente. que todos nós temos direito à educação, a apresentarmos à escola e a permanecermos na escola. E que há um desejo do Estado, seja do poder municipal, seja do poder estadual ou federal, manter os meios que nos permitam ter esses direitos. e a família também. A família matricula, a família leva à escola. E a obrigação da família manter a criança, frequentando regularmente as aulas. O artigo 56 do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, diz o seguinte. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa. Na escola, a gente não aprende apenas aquelas disciplinas que a gente faz as atividades, que faz a avaliação. Não, a gente se desenvolve por completo. No início da aula, a escola falou que a gente convive com pessoas de pontos de vista diferentes. Nós discutimos, chegamos a um denominador comum. Nós temos uma opinião que sirva para todos ao mesmo tempo na sala. Nós aprendemos a conviver com as semelhanças, com as diferenças, e crescemos num ambiente de respeito. Isso significa que o nosso desenvolvimento está além das atividades, além das disciplinas. Está para a vida. Infelizmente, muitas crianças são privadas desse direito. O que é ser privada para o direito? É quando a gente nasce com o direito, mas infelizmente, a gente não tem como exercê-lo, como usufruir desse direito. E isso aumenta ainda mais a desigualdade social, econômica e educacional. Não pense que as escolas do passado eram iguais as do presente. Tudo na sociedade passa a ter transformações ao longo dos anos. E com a escola não poderia ser diferente. Pensa assim, você, do mesmo jeitinho do que quando você nasceu, você é do mesmo jeitinho do começo do ano. Esse ano já teve um monte de gente que já mudou os dentinhos, está com dentes novos, meninas que deixaram o cabelo crescer, ou cortaram o cabelo. Durante todo o ano, nós passamos por mudanças. Todos os anos, a gente completa a idade nova, todos os dias, são transformações que nós passamos no nosso corpo. As ruas da cidade não são as mesmas de 10, 5, 2 anos atrás. Permanece a mesma rua, mas ela sofreu modificações. A escola, do mesmo jeito. Aqui nessa aula, você viu imagens das escolas lá da Grécia, lá de Roma, de muito, muito, muito tempo atrás, onde senhores de idade ensinavam apenas aos meninos. Olha a sua classe, fecha o olho e lembra aí como é a sua sala, o que tinha nas paredes, como é o seu professor, a sua professora, como é o uniforme da escola, o jeito dos materiais. Viu quanta diferença você já pode perceber? Pode fechar o olhinho e recordar? Agora, olha só. Aqui é uma classe apenas de rapazes. Olha os materiais, as carteiras. Agora, olha essa classe. Isso mesmo. Essa foto é de uma das escolas da nossa rede. as carteiras, as paredes, o quadro. O ambiente é totalmente diferente. E não é porque a primeira foto é preta e branca. É porque tudo passou por uma transformação. Tanto os materiais didáticos, aqueles que a gente usa diariamente, caderno, livro, até as canetas, passaram por transformações. Olha só. Aqui, temos uma caneta tinteiro e um mata-burrão. Isso é que lembra um carimbo? Não é um carimbo, era para tirar o excesso da tinta para não montar os papéis em que os professores escreviam. O professor pegava a caneta, molhava no tinteiro, escrevia, vinha com o mata-burrão, bem cuidadoso, bem delicado, colocava em cima, mexia para a direita e para a esquerda para tirar o excesso da tinta. E aqui eram as carteiras. As carteiras eram em dupla. Sentavam duas crianças por cada cadeira dessa. E o material ficava guardado numa gavetinha embaixo. Olha que coisa interessante. Tem até um lugar para apoiar o pé. Um banquinho bem aqui na frente. Aqui, vocês acham ruim os livros de vocês. Fala-me assim, ai, Pró, que leitura grande. Ai, Pró, esse livro é tão grosso. Agora, olha o material de antigamente. Os livros dos alunos. Essa fita que você vê amarrada é uma fita de cor. Era a forma como as crianças levavam seus materiais para a escola. Aqui nós temos uma classe já um pouco mais moderna, onde os assentos dos alunos eram individuais. Um aluno por carteira. Ou o quadro de giz. e o fardamento, o uniforme dos alunos. Aqui é uma escola mista. As meninas iam com essa roupinha bonitinha e os meninos iam de camisa branca, gravatinha preta e bermudão no joelho. E aqui são as escolas antigas onde existia a famosa palmatória. se você não conhecia a palmatória é esses instrumentos de madeira aí. Porque antigamente quando o aluno errava uma pergunta ele tomava um bolo na mão com isso mesmo. Ainda bem que mudou as coisas, né gente? Aqui são as escolas recentes, atuais. Você consegue colocar aí embaixo do papo qual é a coisa que você percebeu sem mais destaque que continuou igual e uma que mudou totalmente? Tem como você escrever isso aí pra mim? Uma característica muito especial das escolas atuais é a participação de vocês. Na sala de aula vocês perguntam, vocês questionam, vocês querem dizer o que vocês aprenderam do jornal, na TV, no rádio, o que vocês viram na internet e vocês vão na sala de aula e querem compartilhar algo novo com o professor e com os colegas. E antigamente só tinha oportunidade que o professor deixasse você falar. Tem escolas que são tão modernas que tem mostelões na sala como você está vendo nesse modelo de escola. E aqui uma turminha bem aplicada e bem comportada, todos trabalhando juntos. E os cantinhos especiais que nós temos na sala. Cantinho de leitura, cantinho de matemática. 2020 foi um ano muito difícil. O coronavírus e a vida escolar. Por que que nós não estamos na sala de aula hoje? Porque a pandemia tirou isso da gente, não é verdade? a chegada da pandemia modificou a vida e a rotina escolar. Escolas fechadas, atividades remotas, aulas por plataformas digitais, uso de todos os recursos tecnológicos disponíveis e o pior de tudo, alunos e professores afastados. Nós tivemos que aprender de uma forma diferente a ensinar a ensinar para vocês e de vocês assistirem às aulas, fazerem as tarefas. Em 2020, nós ficamos assim, escolas vazias, aulas pela internet ou pelo atisado e tivemos que usar de todos os tipos de ferramentas para poder continuar a estudar e a aprender e ensinar também. Infelizmente, nem todo mundo tem esse direito ou esse privilégio de participar das aulas. Nem todos os alunos têm acesso às plataformas digitais. Isso dificulta muito o desenvolvimento do aluno e das aulas. Por esse motivo, devemos nos proteger do coronavírus, evitando aglomerações para que tudo volte ao normal, inclusive às escolas. Então, você percebeu a diferença, as transformações que a escola passou ao longo dos anos? Então, agora você já pode fazer a sua atividade com bastante calma e tranquilo. E se você teve alguma dúvida, volta aqui na aula, assiste de novo. Um beijo e até a próxima.